Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game Nossa, mano, eu tenho rinite, galera Mano, eu dormi na casa do árabe e ele tem cheio de gato, velho Mano, só falta de ar Meu olho todo pocana, meu nariz tá ali, nossa senhora, velho Olha o que o gato faz comigo Então tô indo no Paraguai, tô na casa do árabe dentro do Paraguai Tô indo lá na NAI, a empresa que me patrocina Conversar com a galera do marketing Mano, eu tô estragado, velho Mano, eu tenho rinite desde que eu não me conheço por gente, velho Coça o meu olho, coça o meu nariz Qualquer atividade estranha no meu nariz, eu espirro Nossa, mano, que bagulho, olha Não sei onde sai tanta água Sai catarro, sai... Nossa senhora Que bagulho escroto, velho Coça aqui, ó Até se eu compro um antialérgico, velho Então, tem qualquer coisa Bom dia, galera, olha onde nós está A loira da NAI Mano, olha o estacionamento Tá bom? Empresa Flowers of America Flavors of America E a senhorita, tava sumida, tá bem? Pois é, né, Silvio Tá bom, mano, olha isso aqui, velho Mano, só estacionamento, parece um shopping, velho Admirado com essa empresa, velho Cada dia que eu venho mais, eu fico mais admirado Mano, deu até falta de ar, velho Isso é bagulho do gato, velho Ele mexe com o humor também, mano Eu tô com a rinite estralada já tem um tempo, já Dizem que tem tratamento Dizem, né Eu nunca... Nunca vi gente que curou da rinite Cheguei aqui, olha o Walmart da NAI Eles montaram um lounge pra eles, né Acho que tá um lounge aqui Ô, minha filha, tá bem? Tava com o seu lounge, né Tudo bem, bem-vindo Tá bem? Tudo certo Qual as novidades? Qual o nosso... E aí, como é que tá, por favor? Nossa inspiração aí, tá bem? Tudo jóia? Gostou dos vídeos, boa? Cara, parabéns, ficou muito legal Você mandou muito bem, cara Qual que é o intuito dessa sala aqui? Isso aqui é um ambiente que a gente... Pra receber pessoas como você Pra gente discutir um pouquinho sobre projetos Pra degustar essências novas Como a gente tava degustando aqui agora Então aqui é um ambiente NAI, né Escuro Você vê que tem até um pouco de... Do conceito da NAI Você vê ali? Isso aí é uísque Esse uísque que tava aqui dentro Tá ali dentro da caveira, né, Diego? E quais as boas? Alguma novidade aí? Cara, tá tudo legal Isso aqui é nova? Não Essa aqui é nova Lembra aquela que você levou lá na mansão? É a Bears Blend É o lançamento nosso Então aqui antes de lançar A gente sempre faz os test drives aqui Vamos ver o cheirinho dela E já teve essência que foi feita e voltou de ré? Voltou não, mas voltou de ré porque era ruim? Várias, cara Várias vezes Na verdade, assim A gente antes de soltar no mercado A gente faz muito teste Coloca pro mercado provar Na hora que tem aceitação Daí a gente começa a vender, né? Não solta não Como essência sair na... Tipo assim, um exemplo Pra acertar no sabor Você sabe o gasto mais ou menos aí? Tanto de tempo quanto de valor? Olha, nós já tivemos essência que a gente acertou em, por exemplo Em 45 dias Mas um prazo, assim, médio É de 3 meses a 4 meses Pra trabalhar, desenvolver, testar Levar pro mercado testar E aí a gente solta E valor? Ó, quero montar uma essência nova Cara, eu não saberia te dizer o quanto que investe Mas nós temos hoje aqui um laboratório Você conheceu lá a estrutura E o investimento não é baixo, não Aquele assunto que eu te pedi anteriormente Cara, bem lembrado Na verdade, assim Eu... Primeiramente, quero te parabenizar Tá? Pela ideia que em conjunto Nós dois trabalhamos Temos a mesma visão E... Eu gostaria de tentar fazer aquele projeto Da ação social O quanto antes Pra gente fazer doação aí Pra... Das cestas Pras comunidades que você comentou Que você tem acesso Então segunda-feira Eu já posso fazer ação já? Calma, cara Não é tão assim Mas Toguro é complicado, cara Segunda-feira já? Segunda-feira já dá pra fazer? Cara, vamos fazer acontecer então Sabe? Com a gente não tem não, né? Vamos fazer acontecer Conto com você Se você puder ajudar a Anai Eu acho que a Anai e Toguro Temos uma missão, tá? E essa missão é Se puder ajudar E eu gostaria muito Que você contribuísse com a gente Nesse projeto social Que é tão importante Afinal de contas Nós temos que tomar conta Desse Brasil aí Que o Brasil faz parte da gente Galera, eu tava fazendo Muitas ações sociais aí Na pandemia Acabei dando um tempo Tanto de distribuir Quanto de arrecadar Eu vou voltar agora Com o incentivo que a Anai Tá dando pra gente Ele vai separar uma verba pra gente Então segunda-feira Eu já vou na tacadão Vou fazer uma compra de alimentos A gente vai distribuir aí Então todo domingo Toda segunda-feira A gente vai escolher uma comunidade E vamos iniciar um trabalho pequenininho Precisa ser mil cestas básicas Não Com trabalho de evolução Então a gente começa pequeno Aumenta Isso Quem sabe E eu queria te parabenizar também Toguro Porque os vídeos que você já fez Aqui na fábrica Mostrou a grandeza da empresa E o trabalho que a gente faz Nós tivemos centenas e milhares De contatos aí De pessoas Falando, pedindo emprego Mandando currículo Falando que gostaria de trabalhar Com a gente Então eu vejo O quanto que você faz O trabalho Muitas vezes as pessoas Estão vendo só o Toguro A questão da mansão Festa E no fundo As pessoas tem que conhecer Um pouquinho do lado do Toguro Que é essa pessoa Toguro O Thiago Ele é realmente um fenômeno E o quanto que as pessoas Te admiram E nós estamos fazendo A nossa parte Então a gente recebendo Esses contatos Nós estamos analisando E vamos ver O que a gente pode fazer Afinal de contas A gente tem que ajudar O que a gente puder Contribuir E esse trabalho social Você já faz no Paraguai Nós já fazemos aqui Temos algumas comunidades Que nós ajudamos E vamos ver se a gente Vai ter um tempinho Para visitar Se não der agora Na próxima Mas aqui é a nossa terra Aqui é a nossa base Mas o nosso país Pelo menos o país Que nós estamos fazendo O trabalho É no Brasil E eu conto com a tua ajuda Para fazer isso aí Lá no Brasil com a gente A pureza aqui Faz Z4zinho Patrocinador meu Esse é um porro 2020 hein mano Ganhei até um presente Eu falei que eu tava tirando Muita foto com a mesma camisa Ele me deu uma camisa Da Da Louis Vuitton E tem essa Louis Vuitton Supreme Ou é Tem parceria original Será É original isso aqui Original é caro pra caralho É caro É coisa de mil dólares É pura Será Pura Será Não manjo não Praticamente Dá um rolinzinho De z4 Pureza É rápido hein Comparado a De z4 É rápido Se nós levar em quadro No Parambuia O que que eu falo Fala que tá com a gente Tranquilo É de Essa confiança Que eu vou de ter Tô com os caras Carro é bonito Esse carro no Brasil Tá uns quentes Não é Tá com seis mil Quase seis mil Céu puro hein 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 Mano Que top Condomínio aqui Tem golfe aqui Pai É Dois pistas Ali na frente Os caras Cair de golfe Caralho Jogando golfe Era um dia Chegar nesse nível Caralho Os caras Jogando golfe Caraca Casão hein Não dá pra entrar Por que Aqui é casa Monalisa Monalisa O que que é Peron? Eu não sei O que que é Peron? Eu não sei Sabe sim Perra Cachorro Cachorro É cachorro Peron Sim Tô aprendendo velho Tá vendo Os Paraguai me ensinaram alguma coisa Você é um Peron? Não Sim? Não Você é um Peron É um Peron É um Peron É um Peron O que que é essa Galinha aqui Pai, vai dar de ar pra descer isso aqui pra subir Conhecer o nosso lar Mas papai, estão fodidos Elas não ficam? Claro que não Tá melhor o torto? Vamos lá Isso aqui sai correndo atrás de nós e mata Não mata nada Já estamos lascados, vamos pra água Tem milho Meu medo é vir a jararaca Cobra ninja voando aí Eu tenho medo de cobra Eu tô tomando a cobra, galera Pra Com sentido de proteção Não mexa com ela Mas eu tenho medo de cobra, irmão Por isso que eu não mexo com cobra Se eu ver uma cobra aqui É pouca ideia Olha que legal a casa A casa é lá no topo, mano E aqui a gente tem uma rola água, velho Olha pra você top, mano Sensação de natureza Tá aqui numa mansão de luxo É uma mansão antiga Olha Isso aqui no álbum Agora estamos lascados, vai subir isso aí Quantos degraus tem? Olha, tem uns mil, né? Pra porra aí Sei lá quantos tem, velho Tô cansado Será que é a polícia federal? Acho que não Acho que é só o cara dando Uma voltinha O moco dá pra saber Que dá pra andar de direto esquerda Dá, rapaz Aqui tem tudo Mano, eu tava pensando Mas você viu uma onça Pra onde é que nós correm? Uma cobra Marimbondo Aqueles caras do pânico na floresta É pouca ideia, deixa eu tentar a guerra Fiz que andar armado, pai Andar armado é pouca ideia Você só saca Chegamos, pai Quebrada vem cima Vem, Galinha, vem cá Vou te dar uma oportunidade, vem cá Caraca, velho Caraca, velho Ele é morto? Hum É o piso? Esse é o puro, pai É uma cobra Puro suco do milho verde Caraca, velho Caraca, velho Eu lembro até hoje que eu chorei Que eu tinha um pintinho E ele morreu, mano Meu cachorro comeu ele Caraca Que escurso pelado Esse é o puro, velho Caraca Olha que legal, mano Olha que escurso Mano, que toque, velho Mano Fiquei em choque Tava dando um rolêzinho de Z4 Inclusive, galera Qual mais legal? Z4 Ou Camaro Mano, não sei porque Esse Camaro tá bonito a cor, tá ligado? Ele é um Camaro diferente, ó No Brasil eu nem sei se existe Camaro com teto solar Ô Camaro com teto solar Mano, é o seguinte Eu levei Um enquadro E os caras parece que tá ali atrás de mim, velho Caraca, eu comecei a gravar Tava vendo o radinho E... Os caras vai dar pavor em mim, velho Os caras tá atrás de mim aqui, velho Caraca, fodeu, mano Eu já gravo na GoPro já, velho Mas é o seguinte, mano Qual que é mais legal? A Z4 Ou Camaro Então, eu levei um enquadro desses caras aqui, tá ligado? E os caras, tipo E aí, pai? Não, e aí, pai, não Tranquila? Agora eu vou aprender essa gira É pura Sei lá o que Tranquila Tranquila é tipo E aí, pai? Tá tranquilo? E os caras começaram a perguntar O lutador de UFC Eu falei, não É um boxer Falei, meti o look E ele perguntou onde eu moro Falei, eu moro aqui E tal Aí ele falou o nome do cara Ó, tá passando Ai, caralho Eu já pensei em filme, né, irmão? Já pensei em filme, já Ó, inclusive o O O árabe tá aí, ó Deixa eu abrir pra ele aqui Mano, eu fiquei em choque, mano Literalmente, eu fiquei em choque Tanto países diferentes Se o cara quiser sumir com o corpo do Tugura É 2P, mano É pouca ideia Tchau, coquinha na hora Fiquei gelado, fiquei gelado O cara perguntou se era do UFC Tá perdido aqui Porque, sei lá Tem uma cara de Sei lá, mano Brasileiro que deu ruim Fez merda no Brasil Veio pro Paraguai esconder, mano Qual que vocês preferem? Z4 ou Camaro? Mano, hoje em dia Eu prefiro o Camaro Mas quando eu tinha Z4 Eu achava que Chamava mais, velho Qual a opinião de vocês? Tchau 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 Tchau